Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Mastercard Black do Banco Inter. É isso mesmo, é sobre o Mastercard Black do Banco Inter que nós vamos tratar aqui hoje. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho do Mastercard Black do Banco Inter. Pessoal, para ter o cartão ou os cartões do Banco Inter, seja ele qual for a modalidade, no caso aqui nós estamos falando do Mastercard Black, você precisa abrir a conta pelo aplicativo do celular. CPF, RG, um comprovante de residência e caso você trabalhe, você informa os seus dados do trabalho no aplicativo, tá certo? Que é a sua renda, onde trabalha e assim vai. Feito isso, você passa por uma análise e passando pela análise, eles enviam para você um cartão. Os primeiros, no momento agora, eles estão enviando o Standard, né? No cartão do Banco Inter. Depois, se você tiver um investimento de R$ 50 mil, você pode solicitar o cartão Platinum. Aí o cartão Platinum vai chegar, você vai solicitar o limite, né? E sendo aprovado, o cartão Platinum vai ter o limite incluído para você. Se você tiver um investimento de R$ 250 mil, você pode solicitar o Mastercard Black. Então, você vai entrar em contato pelo telefone, solicitar um upgrade ou uma mudança de variante de cartão, né? E você vai informar para a atendente que você tem um investimento de R$ 250 mil. E aí, eles vão passar para uma análise também e vão enviar para você, sendo aprovado, o Mastercard Black do Banco Inter. Tá certo? Devido ao investimento. Mas, Leandro, onde eu coloco o investimento para receber esse cartão? O investimento você coloca onde você achar melhor. Você pode colocar no CDB, no LCI, você pode colocar em fundos que aparecem para você aí pelo aplicativo. Em qualquer um que você colocar no CDBDI, você vai ver aí que o seu dinheiro vai estar lá rendendo. E aí, o banco vai ver que está em investimento e vai aprovar para você o cartão Mastercard Black. Tá certo? E o limite, Leandro? O limite varia, tá? Geralmente, aí, é R$ 20 mil, R$ 30 mil na primeira remessa que eles emitem o Black. Em alguns casos, R$ 50 mil. Mas, o normal é de R$ 20 mil, R$ 30 mil, R$ 50 mil aí no máximo, tá bom? Para o Mastercard Black. Depois, você pode solicitar mais limite, logicamente. Tá bom? Leandro, quais são os benefícios do Mastercard Black e do Banco Inter? São direto pela Mastercard Black, não do Banco Inter. Como eu já falei de outros Blacks aqui, é justamente isso. Então, quais são os benefícios do Mastercard Black e do Banco Inter? Primeiramente, o Banco Inter não tem programa de fidelidade ainda. Então, ele utiliza o Mastercard Surpreenda como o seu programa de fidelidade, que não é do Inter, é da Mastercard Black, tá? Ou é da Mastercard. Qualquer cartão, débito, crédito, pode se inscrever no programa Mastercard Surpreenda. Já fizemos um vídeo sobre ele também, ok? O Banco Inter só trabalha com a linha Mastercard, com a Visa ainda não. Então, se ele tivesse um Visa, seria legal aí encaixar no seu portfólio de cartões um Visa Infinite, por exemplo. Ou, se ele quiser arrebentar com a boca do balão, um Visa Signature. Então, seria legal também o Banco Inter buscar fora do mercado e ser o primeiro banco a lançar, como ele já é o primeiro banco digital no Brasil, sem tarifa, com esse portfólio de produtos, ele seria legal se ele trouxesse um Visa Infinite Signature para o Brasil. Aí sim, o Banco Inter decolaria aí no mercado de alta renda no Brasil, né? Junto com o Visa Infinite, logicamente. Tá certo? Então, o Mastercard Black, os benefícios são da Mastercard. Concierge, sala VIP em Guarulhos, cadastrar o Mastercard Black do Inter no Long Key e ter acesso a mais de 800 salas VIP no mundo inteiro, né? Boingo, Wi-Fi grátis, né? Concierge, já falei para vocês. Aluguel de carro. Assistência em viagem. Seguro perda e roubo. Garantia estendida. Garantia de produto, né? Seguro bagagem. E assim vai. Os benefícios, então, são da Mastercard Black, não do Banco Inter, tá certo? Então, vale a pena, Leandro, ter um cartão Black do Banco Inter sem pagar tarifa, mas com investimento de R$ 250 mil para ter um cartão Black, né? Existem Blacks que cobram anuidade. Existem Blacks se você gastar X valor e não cobra anuidade. Vou dar um exemplo para vocês, claro, aqui para vocês entenderem. O Banco Santander Select, você pode ter um Mastercard Black unique, de graça, se você gastar R$ 5 mil por mês. Geralmente, quem tem um Black, né, gasta isso por mês. Ou mais, né? Porque eu conheço pessoas que gastam muito mais que isso. Então, se você pode ter um cartão sem tarifa, sem tarifa, que pontua no seu programa de fidelidade, e você pode transformar os pontos em dinheiro, em compra de produtos, então ele não seria o melhor cartão. O melhor cartão seria o do Saludar Select. Não tem outros cartões que também tem problema de fidelidade, como o da Porto Seguro, né? Se você gastar R$ 15 mil por mês, isento de anuidade. Porque o Porto Seguro vem com o Visa Infimit da Porto Seguro, vem com o Priority Pass. Se o Banco Inter mandasse um Priority Pass junto com o seu cartão Black, seria top. Esse cartão, mesmo sem pronúncia de fidelidade, mas teria um Priority Pass para quem viaja bastante, seria muito bom, né? Então, uma dica que eu dou para o pessoal do Banco Inter aí, é rever aí os seus cartões de mercado, trazer a linha Visa também para a alta renda, também para os clientes Standard, o Gold, o Platinum, o Black, Infinity e também, quem sabe, um Signetri aí, sendo o primeiro banco digital a trazer um Visa aí Signetri, não é verdade? Então, esse é o vídeo de hoje referente ao Mastercard Black do Banco Inter. Pessoal, chegou a hora dos abraços, então, vamos mandar os abraços agora? Então, um abraço vai para o Ricardo Badaró. Alô, Ricardo Badaró, um grande abraço, meu irmão. O Nelson Silva, São José, do Bela Vista, em São Paulo. Um grande abraço, Nelson. E para a Mara Rabelo, de Ceará. Mara Rabelo, do Ceará. Um grande abraço, minha amiga Mara. Está certo? Esse foi o abraço de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!